Os bancos rejeitaram a nossa reivindicação de 11% de reajuste e disseram que é uma reivindicação exageradamente alta. Apresentaram a proposta de PLR igual do ano passado e no piso salarial que estamos reivindicando uma valorização, um aumento maior, eles não apresentaram proposta. A negociação foi muito ruim, colocaram apenas a inflação, a reposição da inflação de 4,29% e nós reiteramos a nossa reivindicação de 11% de reajuste e colocamos para eles todos os resultados que eles tiveram no primeiro semestre de 2010. Uma pesquisa da Economática mostra que os bancos são o setor que mais lucraram em 2010. No segundo trimestre eles têm um resultado maior que o setor de petróleo e de gás. Os seis maiores bancos que estão na mesa de negociação tiveram um crescimento nos seus lucros do primeiro semestre de 2010 na ordem de 29%. A rentabilidade desses bancos chega até 29%. Ou seja, em três anos, se eles acumularem esse capital, eles têm dinheiro para comprar outro banco do mesmo tamanho. Então são resultados excelentes. Tem que ter valorização do trabalhador. 87% das categorias que fecharam acordo no primeiro semestre tiveram um aumento real do salário. E muitas delas com aumentos maiores do que no ano passado. Então se o país está bem e vai crescer mais de 7% esse ano, se os bancos estão com resultados excepcionais, se os outros trabalhadores também estão fechando acordos bons com aumento real, nós também queremos um acordo melhor do que o ano passado. Com essa postura, os bancos estão levando a categoria bancária para a greve. Por isso nós convocamos todos os bancários e bancárias a participar da Assembleia no dia 28, às 19h, na quadra dos bancários, na Rua Tabatinguera 192. E se eles não mudarem a proposta até o dia 27, nós vamos sair em greve por tempo indeterminado a partir do dia 29. Legenda Adriana Zanotto